Olá, estudantes! Bem-vindo para o Amor Inglês Classroom. Meu nome é Zena e esse é o seu canal de inglês. Hoje nós vamos estudar a União 69. E vamos falar sobre artigos. Definite e indefinite artigos. Tá ficando soft pra gente. Então, ai, peraí, deixa eu pegar o carregador do computador que ficou aqui embaixo. Um segundo. Ai, ele prendeu ali em todos os meus livros. Não me deixa. Então, vamos começar a aula. E eu coloquei a tela bem grande, porque tem aluno que fica acompanhando... Meu, já falei pra vocês. Comprem o livro, comprem batom, comprem batom, comprem o livro. Porque não é pra vocês ficarem acompanhando só a aula sem o livro, hein? Então, ai, ó. Unidade 69, o título da unidade é A, N, AND, D, ou THE. Depende do som, né? Depende de onde ele se encaixa na frase, né? Então, ai, o título da unidade, ele já coloca direto o título da unidade, que são os artigos, né? Então, A e N são artigos indefinidos. Indefinidos quer dizer que eles não definem o substantivo na frase. E o THE ou DI, dependendo de onde ele se posiciona, ele é um artigo definido. Ele define o substantivo que eu estou falando, que eu estou citando na frase, ok? Então, a unidade 69 tem a ver com articles. Definite and indefinite articles. Então, na letra A, ele vai me dar exemplos, né? Na parte esquerda e na parte direita do livro, ele vai me dar exemplos. Depois, ele vai comparar. É igualzinho em português, não tem essa unidade, é muito facinho. E na letra B, ele vai me dar, ele vai me explicar de novo quando que a gente usa o artigo definido, né? Que é o THE. É quando a gente tá falando claramente, quando a gente tá citando claramente na frase verbal ou na frase escrita de quem que eu estou falando, né? De qual é o objeto que eu estou falando. Então, eu uso THE e a gente já sabe disso porque a gente usa isso naturalmente na nossa língua materna. Então, é isso que a gente vai estudar hoje. É uma unidade facinha. Vamos ler juntos, fazer os exercícios juntos, fazer os exemplos juntos, esclarecer algumas dúvidas juntos. Então, primeiro, vamos ler todo o AN desse lado aqui do livro. Pra mim, tá no lado esquerdo. Eu não sei que lado que tá pra vocês. Então, uma menininha tá aí com três janelas aí, ó. Uma, duas, três. One, two, three. E aí, uma outra moça pergunta pra ela, can you open a window? Quando ela fala can you open a window, ela não especifica qual é a janela. Ela fala, você pode abrir uma janela? Quer dizer, uma janela qualquer. Quando eu uso um artigo indefinido, eu falo uma janela qualquer. Então, independe se é a um, se é a dois ou se é a três. Porque tem três janelas aí. A window, tanto faz se é a um, se é a dois ou se é a três. Porque eu não tô definindo. É um artigo indefinido. Tá? Então, quando ela fala can you open a window, pode ser a one ou a two ou a number three. Ok? It doesn't matter. Igualzinho em português. Quando tem várias janelas. E eu peço pra alguém, ah, você poderia abrir uma janela? Tanto faz. É só pra ventilar um pouco. Não importa a janela. Então, aí ele vai me dar mais exemplos. I've got a car. Ou, I've got a car. Tanto faz a pronúncia, tá? Eu tenho um carro. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo que eu tenho um carro, quer dizer que eu tenho muitos carros no mundo. E que eu tenho um carro. Tipo, um carro qualquer. Não importa o carro. Não estou definindo o meu carro. Vou ler em inglês, né? There are many cars. And I've got one. Ok? Can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? Uma pergunta. Qualquer. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. E eu quero fazer uma pergunta qualquer. There are many questions. Muitas perguntas a serem feitas. There are many questions to be asked. I want to ask a question. One question. O outro exemplo que ele deu é Is there a hotel near here? Tem um hotel aqui perto. There are many hotels. Tem muitos hotéis. Mas, is there one hotel near here? Tem um hotel aqui perto. Um hotel. Qualquer hotel aqui perto. Paris is an interesting city. Paris é uma cidade interessante. Tem muitas cidades interessantes no mundo. Paris é uma das cidades, das muitas cidades interessantes do mundo. É um artigo indefinido. Ele tem que estar aí na frente. Paris is an interesting city. There are many interesting cities. And Paris is one of the many interesting cities in the world. Lisa is a student. Lisa é uma estudante. Uma aluna. There are many students. Tem muitos alunos. E a Lisa é uma. Entre muitos alunos. Ok? Então, o artigo está aí na frente para indefinir. Tanto faz. Tem uma estudante. Tem uma cidade dentre muitas cidades. Tem uma pergunta. Ok? Igualzinho o português. E do outro lado, então, ele vai me dar os exemplos com the ou the. Depende da pronúncia, né? Can you open the window? Você pode abrir a janela? Então, ela está especificando a janela. É a janela. É aquela janela ali, ó. Can you open the window? É aquela janela. There is only one window here. Tem só uma janela. Tem só uma janela. Então, eu estou especificando. É aquela janela que eu quero que você abra. I'm going to clean the car tomorrow. Eu vou limpar o carro amanhã. O carro. Estou especificando qual carro que eu vou limpar. É meu carro. The car. É meu carro. Can you repeat the question, please? Você poderia repetir a pergunta, por favor? Você poderia repetir a dúvida, por favor? Pode ser também. The question that you asked. Então, the question eu estou especificando. Não é mais uma pergunta, uma dúvida qualquer. Aí, eu estou especificando. Você poderia repetir exatamente isso? Essa daí que você falou. We enjoyed our holiday. The hotel was very nice. Estou especificando o hotel. Nossa, a gente adorou as nossas férias. O hotel estava muito legal. Não era um hotel qualquer. Estou especificando o hotel. O hotel que a gente ficou. Our hotel. Nosso hotel. Aquele que a gente ficou. Paris is the capital of France. There is only one capital. A França tem só uma capital. E Paris é a capital da França. Estou especificando. Lisa is the youngest student in her class. Lisa é a aluna mais nova na sala dela. Tem só uma aluna mais nova de todos os alunos da sala. Ele já está começando a introduzir aqui adjetivos. Adjetivos. Ele é muito bom, o Raymond Murphy. Ele é muito bom. Porque o próximo bloco de unidades que a gente vai estudar é adjetivos. Então, aqui ele já está começando a introduzir adjetivos. De artigos, a gente vai passar para a próxima classe de palavras. A gente vai ver ainda mais alguma coisa sobre verbos. Ele faz ainda uma lição muito importante que é sobre o verbo go. E depois ele passa para adjetivos. E a gente vai ver adjetivo de comparação, adjetivo de superlativo. E ele vai falar the youngest, the oldest. E ele já começa a introduzir aí. Olha, ele já soltou uma já para ficar no nosso inconsciente, no nosso imaginário. Lisa is the youngest. Então, ela é a mais nova aluna na sala dela. Então, isso é a ideia de a, n e the. Ok? Claro que vai ter as especificidades deles na próxima unidade. Ele vai mostrar para a gente. Então, aí ele fala para a gente comparar, né? Compare a and the. Então, eu comprei uma jaqueta e uma camiseta. A jaqueta foi barata, mas a camiseta foi cara. Igualzinho em português. Ah, eu comprei uma jaqueta na Zara e uma camiseta na H&M. Nossa, a jaqueta da Zara foi cara, mas a camisetinha na H&M foi barata. A gente fala assim. Então, isso daí são os artigos que a gente usa. I bought a jacket and a shirt. Eu comprei uma jaqueta e uma camiseta. The jacket, porque eu já citei ela na minha frase. Então, eu estou especificando. Você já conhece. Eu já falei dessa jaqueta para você. A jaqueta was cheap, but the shirt was expensive. The jacket and the shirt that I bought. Eu já tinha contado para vocês dela. Dessas peças. Então, elas não são mais coisas novas para vocês. Então, a jaqueta e a camiseta que eu comprei já não eram mais novas para vocês. Então, vocês já conheciam. Letra B. Gente, eu vejo que vocês não colocam nenhuma dúvida nas aulas, nada. Só a Patrícia que escreve alguns exemplos. Às vezes, eu esqueço de corrigir. Tenho outro fazendo muita coisa. E se vocês tiverem dúvida, por favor, escrevam na aula, tá? Podem me mandar mensagem, eu respondo. Às vezes, eu esqueço, mas podem me escrever, tá? Eu respondo. A aula é para isso mesmo, para vocês me escreverem. Mesmo se for na língua portuguesa, pode me escrever. Porque é aí mesmo que surge a dúvida mesmo. É na raiz, né? E a raiz é a nossa língua materna mesmo. Se você tiver dúvida em português, pode me escrever. Ah, eu não sei o que é artigo nem em português, Ana. Pode me escrever, tá? Então, a gente usa we say the quando é claro que coisa ou que pessoa a gente menciona. We mean. We say the when it's clear which thing or person we mean, por exemplo. Então, se eu falo um lápis, é um lápis qualquer. Um lápis é um lápis qualquer. Mas se eu falo o lápis, é o lápis eletrônico da Apple que vem no iPad. Entende? Então, um é artigo indefinido. Ah, um lápis. O lápis eletrônico da Apple, aquele que vem o pêncil, aquele que vem grudadinho no iPad. Tá? Entendeu? Então, é isso que ele vai explicar aqui agora pra gente. The door, the ceiling, the floor, the carpet, the light of a room. Então, a porta, e ele já dá uma sequência de vocabulário aí também que é importante, né? A porta, o teto, o chão, o carpete, a lâmpada de um quarto. The roof, the garden, the kitchen, the bathroom of a house. Então, o teto, o jardim, a cozinha, o banheiro de uma casa. The center, the station, the airport, the town hall of a town. Então, o centro da cidade, a estação, o aeroporto, a prefeitura de uma cidade. Ok? Então, tudo isso está especificando. Se está especificando, então tem que ser usado com o the. Lembrando que o the, na frente de uma palavra que tenha som de vogal, ele vira the, the airport. Ok? Ou, por exemplo, uma outra palavra que não está aqui, por exemplo, é the umbrella. Porque começa com uma palavra que tenha som de vogal. Tá? Então, se tem som de consoante, é the. The door, the ceiling, the floor, the carpet, the light. Se começa com uma palavra que tenha som de vogal. Então, é the, the, the airport, the umbrella. Ok? Mas, é the university. Porque ela tem um som de consoante. Esse, you, you, é considerado na fonética um som de consoante. Então, por isso que a gente fala the university e não the university. Apesar dela começar com a letra U e a letra U ser uma vogal, o som dela na língua inglesa é um som de consoante. Então, a gente não fala the university, a gente fala the university. O som dela é de consoante. Então, vamos ler aí alguns exemplos. Where is Tom in the kitchen? Onde está o Tom? Na cozinha? Especificamente na cozinha. Se eu estou dentro da casa, estou dentro da casa, já é específico que a cozinha é a cozinha. Entende o que ele quis dizer aí nessa letra B dos exemplos? Se eu estou na cidade, se eu estou numa casa, se eu estou num quarto. É isso que ele quer dizer aí. Pegou a visão do rolê do Murphy. Então, se eu perguntar pra você, se eu estou dentro da casa e eu perguntar pra você, cadê o Tom? Você, em português, você vai me responder. Na cozinha. In the kitchen. Turn off the light and close the door. Apaga a luz e fecha a porta. É assim que você se refere também em português. Em português, você não fala, ah, apaga uma luz e fecha uma porta aí. Não. Você está especificando porque a gente está numa casa. A gente está num ambiente. Pegou a visão da letra B que ele quis explicar, né? Do you live far from the center? Você mora longe do centro da cidade. D mais o, né? Do centro da cidade. Quer dizer, o centro da sua cidade. I'd like to speak to the manager, please. Eu gostaria de falar com o gerente, porque esse lugar tem, esse shopping, essa loja, esse restaurante, esse pub, ele tem um gerente, que é o gerente. Entende? Essa é a visão da letra B. Sensacional, né? Sensacional. Apenas sensacional. E aqui do lado tem uma foto, né? Que ele colocou aqui já para expandir o nosso vocabulário. The ceiling. Ceiling é teto, né? The roof é telhado. Não é teto. Eu falei teto, telhado? Eu falo teto, telhado. Gente, vocês entenderam. Ceiling é teto dentro da casa. The roof é teto fora da casa. Que é o telhado, no caso, né? Ana Maria, parabéns. The light, lâmpada. The door, door, porta. Floor, chão. Ele deu todo esse vocabulário aqui para a gente também. As unidades relacionadas a essa unidade foi a 65, que a gente já fez. E a 70 e a 73 vai ser falando do artigo definido. Que ele vai falar sobre os países. Sobre quando que a gente usa mais especificamente o artigo. Deixa eu ver na bateria. Deixa eu colocar aqui. Parece que a gente vai fazer os exercícios. Então, agora a gente vai fazer os exercícios. Só para a gente praticar, né? Tem um, dois, três exercícios. É fácil, não é difícil. Então, vamos lá. No exercício número 1, 69.1. Oh, sorry. Deixa eu aumentar aqui, porque vocês ficam... Ah, eu estou assistindo do meu celular. Eu falo, gente, isso aqui não é para assistir do celular. Isso aqui não é vlog. Isso aqui é aula, mas tudo bem. Então, eu vou fazendo tudo o que vocês me pedem aqui, né? No 69.1 é só para a gente completar com o artigo indefinido ou com o artigo definido. Então, o artigo indefinido é A ou L e o artigo definido é o The. Dependendo da pronúncia, pode ser The ou The. Dependendo de onde ele está na frase, né? The umbrella, the university. Lembra disso. As duas primeiras são exemplo. Let's read the examples. We enjoyed our trip. The hotel was very nice. Número 2 é um diálogo, tá? Entre aspas aí, né? Can I ask a question? Poderia fazer uma pergunta? Esse A, esse Azinho aí, geralmente, ele é um A fraco. Ele não é o nosso A latino-americano que a gente fala A. Ele é o tal do chua que eu falo para vocês. É um A que ele nem aparece na frase. Que quando vocês estão assistindo seriado, vocês nem ouvem ele. Esse é o Can I ask a question? Você nem ouve ele na frase, cara. Porque ele é o chua. Ele é o som do chua em English. Can I ask a question? Ele é muito fraco, cara. Ele não aparece na frase. Sure, what do you wanna know? Claro que você gostaria de saber. Número 3. You look very tired. You need... Quando eu olho para você, look. Quando eu olho para você, você me parece very tired. You need... Você precisa de um... De férias. De um feriado. De uns dias de descanso qualquer. You need a holiday. A holiday. É um chua, ó. You need a holiday. You need a holiday. Bem fraquinho, ó. You need a holiday. Mas tem mulher que vai falar com A. You need a holiday. Que são aquelas bem que fala, sabe? You need a holiday. Tem. Então, tem vários tipos de pronúncia, entendeu? Por isso que eu não mexo com pronúncia. Eu não gosto. Where is Tom? Número 4. Where is Tom? É um diálogo. He is in the garden. Ele está no jardim. Especificamente no jardim da casa. Porque eles estão na casa, né? Imagina que eles estejam na casa. A figura é da casa. Eve is an interesting person. Eve é uma pessoa interessante. You should meet her. Eve... Esse nome é tão bonito. Eve. Eve is an interesting person. You should meet her. Ela é uma pessoa interessante dentre tantas outras pessoas. Lembra desse exemplo lá na letra A. Número 6. Excuse me. Excuse me. Can you tell me how to get to the city center? Por gentileza, você poderia me explicar como que eu chego até o centro da cidade? Yes. Go straight on and then take the next turning left. Sim. Vá reto. Então, a próxima você vira a esquerda. Turning left. Então, os dois são the. The city center. The next. A próxima. Especificamente a próxima. Número 7 também é um diálogo que o A fala com a letra B. Shall we go out for a meal this evening? Pra uma refeição qualquer essa noite, né? E aí, o que você acha de a gente sair pra comer alguma coisa essa noite? Yeah, that's a good idea. É o A de novo que a gente não ouve, ó. Yeah, that's a good idea. Esse A engolido. É o xó. Yeah, that's a good idea. It's a nice morning. Número 9. Não, número 8. Desculpa. It's a nice morning. De novo, o xó aparecendo aí. It's a nice morning. Let's go for a walk. Dois xó aí, ó. It's a nice morning. Let's go for a walk. Eles nem falam. Claro que tem as espivitadas que falam It's a nice morning. Let's go for a walk. Tem umas que falam assim, tá? Mas tem a maioria esmagadora vai engolir o A. Esse A aí. Não fala. Não fala. Ah, esse A latino. É o A do xó engolido. It's a nice morning. Let's go for a walk. Nem parece que fala, mas fala. Número 9. Amanda is a student. Ela é uma aluna, né? Status, estudante, né? No Brasil. Lembra quando a gente ia preencher a ficha no Brasil? Status, estudante. Nossa, que saudade. Queria tanto voltar a ser estudante. Eu tenho inveja que vocês são estudantes. Eu queria ser estudante. Amanda is a student. Amanda is a student. Is a student. Junta, ó. Is a student. When she finishes her studies, she wants to be a journalist. Engole-se A aí, ó. When she finishes her studies, she wants to be a journalist. Quando ela terminar os seus estudos, ela gostaria, ela quer ser uma jornalista. Journalist. She lives with two friends in her apartment. Eu já ia escrever, mas não é, a gente não tá estudando isso. In an apartment. Num apartamento near the college. Próximo ao colégio, a faculdade where she is studying. Então, ela mora em um apartamento próximo ao colégio onde ela está estudando. Ela mora em um apartamento qualquer. In an apartment near the college. Yeah. The college. Where she is studying. The apartment. Por quê? Porque eu já citei o apartamento lá em cima. Então, vocês já estão familiarizados com o apartamento. Então, agora eu vou escrever o the. The apartment is small, but she likes it. O apartamento é pequeno, mas ela gosta. The apartment is small, but she likes it. Agora vamos ler o texto inteiro de novo. Amanda is a student. When she finishes her studies, she wants to be a journalist. She lives with two friends in an apartment near the college where she is studying. The apartment. The apartment. Porque apartment começa com A. Tem som de vogal. The apartment is small, but she likes it. Aí embaixo também tem um outro parágrafozinho falando do Peter e da Mary. Peter and Mary have got two children. A boy and a girl. The boy is seven years old. And the girl is three. Peter works in a factory. Mary hasn't got a job at the moment. So, Peter and Mary have got two children. A boy and a girl. Então, eles têm duas crianças, dois filhos. Um menino e uma menina. O menino é sete anos velho. E a menina é três. Peter trabalha numa fábrica. In a factory. Mary hasn't got a job. Mary não tem um trabalho. Um trabalho qualquer. Complete as frases usando A ou D mais essas palavras. Airport. Olha. Cup. Copo. Airport. Aeroporto. Cup. Copo. Não é copo. Cup é... Exemplo. Dictionary. Door. Floor. Picture. Xícara. Cup é xícara. Can I have a cup of coffee, please? Então, aqui ó. Can you open the door, please? O primeiro foi exemplo. Can you open the door, please? Poderia abrir a porta, por favor? Ele tá segurando duas coisas na mão e ele pediu uma ajuda pro outro rapaz, né? Can you open the door, please? Número dois. Essa frase é muito usada na língua inglesa, né? Quão longe é, né? Qual a distância? Essa é a unidade, acho que é uma das primeiras unidades, né? How far is it to the airport? Quão longe é até o aeroporto, né? How far is it to the airport? The airport. Quão longe é até o aeroporto, né? Can I have a cup of coffee, please? Can I have a cup of coffee, please? Poderia ter uma xícara de café? Me dê uma xícara de café, por favor. Número quatro. That's a nice picture. I like it. That's a nice picture. Essa é um quadro legal, eu gosto. That's a nice picture. I like it. Can you pass me the dictionary, please? Can you pass me the dictionary, please? Eu tô apontando para o dicionário. Why are you sitting on the floor? Por que você tá sentado no chão? Why are you sitting on the floor? Número sessenta e nove ponto três. These sentences are not correct. Put in a, o, n, or the where necessary. Número um. Don't forget to turn off the light when you go out. Enjoy your trip and don't forget to send me a postcard. A postcard. A postcard. A postcard. Agora eu vou fazer, como que fala? Eu vou fazer bem pra vocês perceberem. Eu não posso fazer chua aqui, porque eu quero que vocês percebam. Geralmente, quando a gente faz assim, ó, to send me a postcard, é que a gente quer que o aluno perceba também, né? Eu não posso fazer um chua aí, que eu quero que vocês percebam quando tem o e aí, né? Então, aí tem o e, ó. To send me a postcard. Não esquece de mandar um cartão postal. What's the name? Qual é o nome dessa cidade? Village é uma cidade média. City é uma cidade grande. Village é uma cidade média, tá? Então, a gente pode considerar aqui Campinas, uma cidade média, assim. São Paulo é uma cidade, é uma city. São Paulo é igual Londres, é igual Berlim, igual Paris. É uma cidade grande. Depois tem as cidades médias que eles chamam de Village. Não é vilarejo, tá? É cidade média, que tem 500 mil habitantes. What's the name of this village? Qual é o nome dessa cidade, tá? Village a gente pode traduzir como cidade. Não precisa traduzir como vilarejo. Canada is a very big country. Canada is a very big country. Se fosse falar com o chua, seria Canada is a very big country. Nem parece que fala. Canada is a very big country. What is the largest city in Canada? Já é a segunda frase que ele dá pra gente no superlativo. Que a gente vai começar a aprender os adjetivos. What's the largest city in Canada? Qual é a maior cidade do Canadá? I like this room, but I don't like the color of the carpet. Não gosto da cor do carpete. Da cor do carpete. Are you okay? No. I've got a headache. I've got a headache. Tem que ter o asinho aí, tá? I've got a headache. I've got a headache. Número 8. We live in an old house near the station. É sempre near the station. A estação é sempre específica porque a gente tá na cidade, né? We live near the station. What's the name of the director in the, of the film? Então, tudo tem D aí, ó. Qual é o nome do diretor no filme, tá? Tem três Ds aí, ó. What's the name of the director of the film, ok? Pode ser director também, tá? As duas pronúncias estão corretas. Director, director. Tá na mesma. É igual esse A, M. Ah, essa história de pronúncia, gente. Sinceramente. Um beijo. Eu vou subir essa aula hoje. Presente pra vocês no final de semana. Eu amo vocês. Todos os dias. E aí